A gente sabe que a Chama Segura vai doar esse kit, esse kit é o kit novo que vai no programa da Chama Segura Aqui é um modelo do kit usado, então a gente nota o desgaste das peças, as braçadeiras, a borboleta provavelmente aqui já está espanado, então são situações que ocorrem risco na casa da família E a Chama Segura vem para mostrar para o munícipe a importância de trocar o kit regulador de gás Nesse evento também nós estaremos mostrando como a prevenção, como você evitar acidentes domésticos que é uma coisa que acontece diariamente, é mais comum do que a gente imagina Como você socorrer na hora, o que você deve fazer, se você deve enrolar um pano, como você deve agir para depois levar essa pessoa até um hospital, ou chamar o 92, aí depende de como acontece o acidente Mas é muito importante dizer que esse projeto é um projeto que ensina a prevenção ao munícipe a evitar o incêndio, a evitar o acidente doméstico Muitas pessoas fazem a troca sem se atentar para o risco que tudo se representa se não for feito de forma adequada Exato, é importante dizer também que provavelmente quando você faz a troca é interessante você trocar o equipamento todo Todo o kit, porque muitas vezes você troca uma abraçadeira, mas a sua mangueira já tem algum dano E aí com essa troca, como o tenente estava explicando aqui, o gás é pesado, então ele anda por baixo na casa Na área da casa por baixo e às vezes não é na cozinha que vai acontecer a explosão Pode acontecer num quarto, pode acontecer numa sala, longe da cozinha Às vezes a gente acha que o risco está só ali na cozinha, mas não é Esse perigminente também está nos condomínios, quando há o gás canalizado É importante redobrar o cuidado para esses itens importantes Exato, no caso do gás canalizado, Jairo, é uma outra situação Muitas pessoas que às vezes tem um gás canalizado não precisam desse kit Mas o gás tem grande combustão, então é uma situação que a gente sempre tem que ficar atento E a campanha, como surgiu essa ideia de se realizar em parceria com o Corpo de Bombeiros? A gente ficou muito contente, o tenente Medrado veio aqui no fundo social para conhecer nosso trabalho E a gente quis mostrar que a gente quer essa proximidade também do Corpo de Bombeiros com o município de Americana Foi então que ele sugeriu e conseguiu essa doação desses 100 kits E aí as famílias foram escolhidas ali na região do Matiense e do Jardim dos Lírios E daí, dessa forma, nós fomos fazer essa parceria e virão outras, né? Porque as crianças vão estar ali, vão estar escutando os bombeiros Vão ter contato com os bombeiros, vão estar subindo no carro A gente vai estar fazendo um lanche também E uma comemoração do Dia das Mães Porque vai acontecer agora dia 12, né? Dia das Mães é logo domingo Então vai ser um projeto bem interessante Um projeto que vai esclarecer dúvidas E que vai ajudar na prevenção no lar do munícipe A partir de que horas, Mayne? A partir das 9 horas, lá no CESPA Fica na Rua Pica-Pau, número 80 Tenta